Pois é pessoal, muita gente reclama comigo, fala que tem uma cítrica em casa, um pezinho de laranja, um pezinho de limão ou mexerica e ela não produz. Hoje eu vou te explicar o que você pode fazer para você resolver esse problema. É muito mais simples que você imagina e qualquer um consegue resolver de uma forma super prática e fácil. Então pessoal, desde já compartilha essa dica com todo mundo que você conhece que tem uma cítrica em casa, pois eles vão adorar. Eu estou com meu pezinho aqui de limão ciliano, cheio de flores aqui e vou explicar para vocês o que eu fiz para fazê-la começar a produzir. É muito simples mesmo pessoal. Eu sou o Marcio, esse aqui é o cantinho de casa, chega de inulação e vamos para o passo a passo. Primeira coisa que tem que ser observada quando você se tratando de cítricas pessoal, é em relação à irrigação. É isso mesmo, o ciclo, o fluxo de irrigação que você faz. Se tratando de cítricas pessoal, elas não gostam muito de água não. Você pode irrigar ela aí de dois em dois dias ou todo dia molhando bem pouquinho ela para você não encharcar as raízes, pois o estresse hídrico ele também ajuda muito na floração. Isso se tratando de cítricas. Às vezes só a partir do estresse hídrico já pode funcionar. Outra dica que eu vou mostrar para vocês aqui que funciona muito bem, olha só a diferença pessoal. Olha só esse galho, como que ele está cheio de flores, tá? Esse galho aqui tem só duas florzinhas. Esse galho aqui, ó, está cheio de flores também. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Esse galho aqui tem só uma florzinha. Olha só como é que esses outros galhos aqui, ó, eles não têm flores. E você vai entender a diferença de um galho para o outro. Olha só para vocês verem. Por quê? Agora que eu vou ensinar para vocês aqui o que você pode fazer. Olha só, eu fiz uma despenagem aqui do galho. E olha só como é que esse quita sem folhas e como que ele gerou várias flores aí. Por que que isso acontece? Aqui o direcionamento da seiva para esse galho aqui, ele está muito mais em relação ao florescimento, à propagação da espécie, do que o crescimento vegetativo. Que são esses excessos desses galhos aqui, ó. A gente chama às vezes até de galhos ladrões, tá vendo? Então quando você faz a limpeza desses galhos, isso também incentiva aí a floração e consequentemente a frutificação. Lembrando que esse aqui é um pé de limão ciliano. Olha só, eu já vou tirar esse galinho aqui que está aqui no centro, aqui, ó. Ele está molinho, então eu posso tirar até com o dedo, tá vendo? Olha só para você ver. Está crescendo para o centro, então ele atrapalha aí a entrada de luz solar no centro da muda. Consequentemente, isso pode dar proliferação de bichinhos aí e outras pragas também. Esse galinho aqui também, ó, eu vou tirar. Não tem nenhuma flor, tá vendo? E ele está um galho que não está linhoso ainda, está verdinho, né? Utilizar aqui o policácio de poda. Para cortar ele aqui. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também, que funciona muito bem, é você fazer o processo de espenagem dos galhos. Por exemplo, eu tenho esse galinho aqui, ó, que está cheio de raminhos, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui, ó, de folhas, está vendo? Você pode retirar bastante folhas mesmo, tá? Pois isso ajuda muito para a floração e frutificação. Lembrando que quanto mais flores surgirem, mais produção você vai ter. Então aqui, ó, olha só a diferença. É sempre importante você deixar folhinhas no topo, para incentivar a condução de seiva do galho. Mas ele vai ficar assim, ó. Ah, mas você acabou com o galho, você tirou todas as folhinhas dele, não tem problema. É igual eu expliquei para vocês, vai acontecer essa situação aqui, ok? Olha só a diferença aqui, ó, do galho que está sem folhas aqui, ó, para o galho com folhas. Esse aqui tem uma florzinha só. Vou colocar aqui para vocês. Enquanto o outro tem várias florzinhas. Então eu vou tirar aqui um excesso aqui. Inclusive vou tirar aqui também, ó, esse outro galhinho que está surgindo aqui, para me incentivar a brotação de flores aqui na parte lateral. Márcio, essa outra parte aqui você não vai retirar as folhas, não. Por quê? Como eu mostrei para vocês, eu fiz uma limpeza geral no pé. E eu preciso que a planta tenha bastantes folhas para ela fazer o processo de fotossíntese, né, gerar a seiva elaborada aí, para a geração dessas novas estruturas que vão ser as produtoras aí de frutos. Então eu vou deixar uma parte da planta com folhas e uma parte mais despenada mesmo, tá vendo? Pois essa parte aqui vai ser responsável pela geração de flores e frutos. Márcio, mas não vai crescer novos brotos aí, não. Vai crescer. Normalmente vai crescer, vão gerar novas brotações aí, que ele vai encher de novo de folhas. Só agora para incentivar a produção, aí eu fiz esse processo. E você pode retirar também essas brotações aqui, ó, laterais, para você incentivar também. Então eu estou com metade do pezinho aqui que está desfolhado e a outra metade que vai ser responsável por gerar a seiva elaborada aí e consequentemente fazer o meu pezinho produzir. Então pessoal, basicamente recapitulando aí, a primeira coisa que você vai fazer é tratar do estresse hídrico. Lembrando pessoal, que as cítricas produzem a partir da semente, com 3 anos e meio, há 5 anos ela começa a produzir. Então isso aqui incentiva bastante para ela começar a produzir mais rápido. O estresse hídrico você pode molhar ela de 2 em 2 dias, ou então você pode molhar um pouquinho só, bem pouquinho, uma vez por dia, pois isso ajuda bastante. O outro processo que eu mostrei aqui para vocês é essa despenagem aqui, onde você vai tirar essas brotações, novas excesso de brotações e excesso de folhas também. Lembrando que você vai fazer isso em uma parte do seu pezinho e a outra parte você vai deixar ela normalmente aí. Espero que você tenha gostado dessa dica super básica, qualquer um consegue fazer, é muito fácil mesmo. Não se esqueça de compartilhar com todo mundo que você sabe que tem uma cítrica em casa, pois eu tenho certeza que ela vai ter produção o ano inteiro aí. Então espero que vocês tenham gostado, deixa o like, você ajuda bastante o meu trabalho. Abração para vocês, fiquem com Deus. Lembrando que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã ou 7 horas da noite. Então aquele abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!